Música Nesta quarta-feira, 12 de setembro, o Ministério da Educação vai divulgar os nomes dos vencedores da etapa estadual e destaques da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. O resultado pode ser conferido no site do Prêmio. Serão 158 vencedores, um de cada categoria por estado e 294 destaques estaduais. No total, mais de 4 mil professores da educação básica da rede pública de todo o país se inscreveram. A iniciativa do MEC destaca e premia o trabalho de docentes que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula. Os 30 selecionados para a etapa nacional e os selecionados para a premiação especial serão anunciados em 11 de outubro. Música Música Música